Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de aqui galera Estamos na nossa série Friends, aonde vamos tentar fazer, cara, vamos tentar fazer bebezinho Opa metralha, tu vai fazer o que cara? Vamos tentar fazer bebê, isso mesmo Bebê, só que é o bebê dinossauro, cara, não vai levar mal, não vai levar pro outro lado Eu só tô correndo aqui, cara, pra me pegar algumas frutas Vocês viram que parece que quando eu entro no meu servidor aqui, no meu servidor, nossa, eu sou dono de servidor A hora que eu entro no servidor da série Friends, cara, ou eu tô com fome, ou eu tô com sede, ou eu tô morrendo Ou eu tô com qualquer coisa, cara, menos de boa Então galera, hoje o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o que a gente sabe fazer melhor Que é um bebezinho aqui de boa, tá ligado? Cara, explode o like, mete o dedo no like, é pra ajudar a gente nessa série, cara Que essa série aí merece aí chegar pelo menos a 100 likes Será que a gente consegue? Tenho certeza que sim, cara Por que que eu peguei tanto? Beleza Vamos comer aqui Galera, o que que eu vou precisar pra tá fazendo este sistema aqui, cara? Não vou precisar de muita coisa não, velho Vou só tá comendo as frutinhas e já vou fazer, já vou agilizar o negócio Quero fazer um vídeo rápido, dinâmico, pra vocês Porque é o seguinte, cara Aqui com nós não tem shabu Não tem problema Vamos pegar aqui Essas frutinhas que eu tenho certeza que eu vou precisar Vamos descer aqui E vamos lá O que que eu vou fazer aqui primeiro, cara? Eu vou colocar as fundações Cadê as fundações? Vou colocar uma aqui Outra aqui Outra aqui E outra aqui Será que só isso é o suficiente, cara? Vamos ver É o suficiente Por que que eu tô fazendo isso aqui, galera? Pro bicho não escapar, cara Senão o bicho escapa e lasca tudo Beleza Vamos colocar o portão Beleza, galera Já temos aqui a nossa base fechadinha aqui do lado Pelo menos do lado aqui, né? Vamos abrir aqui Ficou meio alto, cara Mas aqui Opa Ficou alto Pra caramba, hein, metralha Ficou alto Pra caramba, hein Mas vamos lá, cara É só pra mim fechar aqui Fechar aqui já Vem cá Primeiramente Deixa eu colocar os castores aqui, cara Porque eu vou precisar deles Pra tá fazendo isso daí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Corre Opa Beleza Ficou um castor aqui Deixa eu pegar a cela desse aqui, cara Pronto Vamos pôr a cela nesse outro aqui Pronto Agora os dois estão com cela Quer dizer, os dois não Só um Vamos colocar aqui, cara E vamos dar aquela Opa Aí sim, ó Aqui, ó É isso que eu preciso Não, não é Não é pra fechar o portão, não, metralha Isso Vira pra cá Que não fecha o portão Isso Uma aqui Outra aqui Outra ali E outra ali Pronto, galera O que eu fiz aqui? Eu fiz um cercadinho pra eles Porque eu vou ativar Cadê, cara? Vamos ativar o seu movimento livre Cadê? Vamos lá Mudar alcance Ativar movimento livre Pronto Ativei o movimento livre de um Pronto pra casalar E vou ativar O movimento livre do outro, cara Vocês podem ver, ó Ele fica doidinho, cara Ele fica andando pra cá Só que eles tem que ficar pertinho, ó Eles tem que ficar desse jeito, ó Tá vendo, ó Ó a barrinha ali, ó Progresso de acasalamento Eles estão dando um Um vucu-vucu Um tico-tico no fubá Então, olha Fucu-fucu-fucu Tá ligado? Basicamente é isso que acontece, cara Agora Vocês vão ficar olhando aí Pra ele e tal Não, não é pra Não é pra Cara, o que você fez aí, cara? Cara Não, não prende eu não, cara Tu me prendeu, velho Tu me prendeu, cara Não é pra me prender, cara? Vamos ver se tá aqui Cara, o movimento Aqui, ó Eu não posso ficar preso, cara Eu não posso Metralha, vamos descer Vamos descer melhor, cara Isso Desce aí Pronto, agora Agora eu fico aqui, ó Subiando Parar todos, galera Melhor Fico subiando aqui, ó Parar todos Parar todos Fica mais garantido Pronto Parar todos E vamos esperando o processo De acasalamento Dos dois Galera Vamos lá O negócio é meio embaçado Aqui, cara Não demora tanto Porque é o seguinte Cara O bagulho aí Fica louco Eu vou ficar subiando aqui E vou parar de falar um pouco Pra vocês Prestarem atenção aí Beleza Galera Se eu der uma subiu Todos aqui Vem todo mundo Pra cima de mim, cara Vem todos os bichos Da base Vamos lá, cara Processo de acasalamento Nossa Você não pode se mexer não, tia Vamos lá, cara Vamos ver o que vai acontecer aqui Cara Eu não sei como é que funciona Porque o ovo Você sabe que ele vai botar o ovo E já era ali Tá ligado? Dois level 79, cara É isso Dois castor level 79 Esse aqui foi pro level 107 Por que esse aqui Subiu tanto e o outro não? Vamos ver, cara Vamos lá Vamos esperar, galera Vamos ver o que acontece aqui Aqui vai ser o meu cantinho do amor, cara Onde é que eu vou pegar todos os bichos aqui E vou trazer aqui pra Acasalar Dar um tico-tico no fubá Dar um fucu-fucu Tá ligado? Aqui que eles vão fazer aquilo lá Que eles sabem fazer melhor, cara Vamos lá, cara Vamos lá, vamos lá Tá quase chegando Tá quase chegando Vamos ver o que acontece Pronto, galera Já foi Agora eu Cadê? Desativar movimento livre Pronto, desativei O que aconteceu? O louco, velho Puta bugada que deu Vamos lá Desativar movimento livre Vamos lá, pronto Gestação e progresso Cara, ela tá ficando Ela tá quase ajeitando Aqui o esquema, velho Deixa eu ver aqui Eu vou colocar isso aqui pra fora, cara Vamos colocar ele pra fora Será que eu posso colocar ele pra fora, galera? Vamos lá Vamos colocar ele pra fora Colocar ele pra fora aqui Vamos deixar só a mamãe aqui em cima Caramba, velho Ô, louco, velho Eu não consigo subir ali Vou fazer uma rampa ali Como que faz a rampa? Vamos ver se eu tenho a rampa liberada Já faço ela já Deixa eu ver Rampa? Não tenho, cara Vamos ver aqui A rampa A rampa é uma das coisas que a gente menos Pensa em liberar, né, cara Porque ele tá ligado, né? Vamos ver Cadê a rampa? Rampa de madeira Rampa de madeira Rampa de madeira Aqui, ó Não falei Aí, liberei Agora vamos ver o que precisa pra estar fazendo ela Preciso de fibra Dez fibra Vamos pegar dez fibra, então Temos fibra Onde? Acho que é aqui no Tatu, né? Ixi, nem vou passar por ali Loucura Vamos dar a volta aqui Ah, tem fibra aqui, ó No urso Não tem mais fibra no urso O que aconteceu? O urso acha que ele esqueceu de pegar fibra Esse vagabundo Não trabalha, velho Ah, não Tá de brincadeira comigo Vamos, vamos pegar fibra Tem fibra aqui embaixo Tem fibra aqui embaixo Lembra que a gente tinha visto? Ah, não Não foi nesse gameplay Desculpa Vamos lá, vamos lá, galera Vamos fazer aqui as rampas Que a gente vai Não, não cai não, cara Eu caí umas dez vezes do servidor, galera Não sei o que havia acontecido Aí, o que que eu fiz? Eu tive que pegar O que que precisa mais Seria palha, cara Onde tem palha? Tem palha aqui no estevo? Tem palha aqui em você, meu querido? Só quero uma palha Só pra gente fazer duas Vamos fazer duas, cara Duas Show de bola Cara, o que eu acho incrível, cara? Olha lá Eu coloco aqui, ó Tá ligado? Eu coloco aqui pra ir no inventário rápido Aí ele joga aqui, ó Dentro do bicho aqui Que não tem nada a ver com a história, cara Vamos lá De boa, galera Vamos colocar uma aqui Aqui Vamos colocar outra do lado Show de bola Agora nós temos uma rampa, cara Olha Temos uma rampa, velho Vamos rampar tudo E aí, tia? Como é que tá aí? Como é que tá a gravidez aí? Tá de boa? Tá sossegado? É gravidez de risco? Cara, a primeira vez Que a gente consegue fazer aqui Deixa eu pegar a cela aqui Que falaram o seguinte Metralha Dependendo do bicho Ele come Ele come Deixa eu colocar no passivo, cara Não tem problema, cara Colocar no passivo Vamos colocar a cela em você Vou dar comida, cara Cadê a comida? Vou dar comida pro bichinho aqui Porque nunca se sabe, né, cara? Cadê? Tem fruta, 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 fruta Cara, eu tô andando que nem barata tonta Parece que é Que é o primeiro bichinho Que eu tô Que eu tô Fazendo nascer aqui, cara Vou pegar essa roxinha aqui Que essa roxinha aqui O bichinho vai gostar O bichinho gosta Ele comeu uma frutinha Vamos ver aqui Vamos colocar aqui Será que vai mais rápido? Caraca, velho Vamos aí, vamos aí Vamos aí Vamos aí Vamos ver o que acontece aí, cara Vamos ver Espera aí que o bichinho Consiga Nascer rápido Nascer rápido Como é que funciona? Tá na metade, cara Se eu subir em cima Dá problema, cara Ai, meu Deus do céu Tô com medo de matar o filhote, cara Ah, não Não mata, não Não mata, não Galera Eu vou ficar olhando aqui Vou dar uma acelerada no vídeo Pra acelerar esse negócio, né Porque senão vai demorar muito Ou não Ou a gente acompanha aqui Deixa eu ver aqui Aproveitar então Já que A gente tá acompanhando ali Deixa eu pegar as frutinhas aqui Deixa eu dar um peg todos aqui Eu espero que eu não peguei tudo Ah, não fiquei pesado, não Vou colocar as frutinhas aqui Ah, o Zezé tá vivo ainda, cara O Zezé É um dos bichinhos que tá vivo aí Faz tempo, hein Pronto Coloquei tudo aqui Agora eu vou devolver tudo aqui, cara Pronto Devolvi tudo aqui Agora você se vira aí O que você tem aí, cara Isso aí, ó Fica aí Se vira O nomezinho vermelho ali É isso? Não Tá quase, galera Tá quase Cara, cadê o Alossauro, velho? Cara Cadê o Alossauro, meu jovem? Acho que eu perdi o Alossauro, cara O Alossauro tava aqui, velho Ah, perdi meu Alossauro Onde está meu Alossauro, cara? Level alto, cara? Cadê o Alossauro, mano? Deixa eu lá tomar água Aproveitar o embalo aqui Deixa eu tomar água aqui E dar um rolê Vou dar um rolê por aqui, cara Do nada, eu perco o Alossauro, velho? Deixa eu ver aqui Era pra estar ali do lado, cara Ah, não Não acredito Tá quase, galera Eu vou ficar aqui próximo Pra gente ver, né? Deixa eu aproveitar e ver aqui Cerenciamento da tribo Deixa eu ver aqui, cara Seu Alossauro, 205 Foi morto por Alossauro Level 140 Como assim, cara? Tá chovendo, velho Ele foi morto por outro Alossauro Mas como assim que ele foi morto Por outro Alossauro Sendo que ele tava dentro da base, velho? Como assim, velho? É sério isso? Perdi o Alossauro, velho Tá no passivo Tá de boa Vamos esperar aqui, galera Vamos esperar Expectativa, velho Vamos tirar um Tirar uma selfie aqui Não, não é pra aparecer isso aí, não Metade Você já apertou o botão errado Vamos tirar uma selfie aqui, ó Ah, depois, né? Tira essa selfie Vai nascer, vai nascer, cara Vai nascer Vai nascer O que que acontece aí? Sai pelo botão? Como é que é? Vai sair por onde esse negócio aí? Opa E aí? Cagou, velho Pegou ali Aê, velho Aê, velho Olha lá Deixa eu abrir o ventário Tá sem frutinha, cara Não Levanta a metralha Levanta Cara Sai daí Sai daí, caçor Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Isso Vamos aqui Deixa eu ver Eu acho que eu tenho frutinha Isso Vamos aqui na frutinha Mesmo nessa aqui Ah, ele come sozinho, cara Olha que beleza Ele come sozinho, Joe Aí sim Olha o tamanzinho da criança, velho Vou pegar umas frutinhas roxas Não sei se tem alguma coisa a ver Vamos pegar uma frutinha roxa aqui, cara Vamos ver aqui Pega a frutinha, cara Cadê? Aê, ó Frutinha roxa Vou colocar a frutinha roxa ali Vamos ver o que que pega Cadê ele? Cadê ele, cara? Olha ele ali, cara Fecha aqui Fecha aqui, metralha Fecha aqui Deixa eu sair daqui Tá no movimento livre, hein, né, galera? Esqueci desse detalhe Deixa eu sair daqui Desativar o movimento livre Sobe eu parar todos Caramba, velho O cara Vamos lá Tá comendo tudo, cara Vou colocar as frutinhas aqui Aí sim, ó Olha lá, galera Tá crescendo Vai rapidão aí, ó Vou encher ele de frutinha Aqui agora Não, depois eu Vamos pegar mais frutinha ali Daqui a pouco ele começa Com medo do coxo Aí fica mais fácil Deixa eu pegar aqui Mais frutinha Vamos lá Galera, então estamos aqui Com a nossa série Se inscreve no canal Se inscreve no canal de metral Estamos juntos Deixa eu tirar uma selfie aqui Só pra ver qual é que é Vamos lá Olha lá Bebezinho castor, cara É isso aí, ó Bebezinho castor, velho Olha lá Dá uma olhada aí Castorzinho Tamo junto É nóis Valeu, MetalGamer Com mais um vídeo pra vocês E aí Obrigado.